Vou falar o que todos já conseguiam ver Você estava perto, eu te rejeitei pra cá Me senti sozinho, me tornou-se Fez de mim sua morada e eu disse, és bem-vindo Canta aí! E não acabou tudo mais E basta eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz Cessa é a sua história, põe intensidade na sua voz e canta pra ele, vai! Eu estava ali, você estava perto, eu te rejeitei pra cá Me senti sozinho E todo o seu filho Vem cá! E seu pai jamais te deixa, ele jamais te abandona, ele se alega com a sua adoração, então adore mais intensamente, igreja, vamos! E não me abandonou E não me abandonou E nunca, e nunca, 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 nunca. Eu tenho você Só tenho você Estou lá com um sorriso no rosto para cantar isso para o papai, vamos lá, vai! E eu tenho você Estou lá com um sorriso no rosto para cantar isso 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 Cada vez que o mundo vale mais que a tua presença, papai Ei, filho, você era o velho que estava perdido Mas o bom pastor te encontrou Eles faram as suas feridas Te pegou nos ombros e te trouxe de volta pra casa Todos encontrados nós temos aqui essa noite Faz o seguinte, um bocado bem-vindo O Espírito Santo vai e vai Joga lá em cima junto comigo Você estava em densas negras Mas ele te trouxe pra sua maravilhosa luz Vamos lá, manhã Enche o seu pulmão de água e prepara pra te dar o mais alto que você pode É tudo o que nós queremos, papai Eu marquei E eu O que tem na hora Eu só tenho você Eu só tenho você O povo da corinha Suas vozes, amor, vai cantando em frase comigo, pai E eu O que tenho agora? Eu tenho você Diga, só faltava eu perceber Só faltava eu perceber